Está mostrando, está errado. O índice inflacionário, presidente. Ele diz que é 3,93, quando não é, é mais. E nós, quando não ganhamos a data base no período acertado, nós temos perda do nosso ganho de salário. Nós temos perda. E tem outras sinalizações importantes. E essa eu quero dizer para o interior do Estado que está aqui nos ouvindo e que está nos assistindo. O auxílio localidade hoje é 30 reais, presidente. 30 reais. Para um professor sair da sua sede, aqui está Urucará presente, uma sala de palma para Urucará, que está aqui presente, Iranduba. Os municípios estão se juntando porque ele sai da sua sede ou para a escola e ele tem que pagar o transporte, que é caro. Tem que pagar a sua localização, que é cara. Então a gente precisa aumentar esse auxílio localidade. E sabe onde vai acontecer isso? Aqui nesta casa. O Vale Transporte, para que todos os professores tenham, todos, nossa proposta do Citeando Comando de Greve é que o Vale Transporte sirva para todos os professores, independente se é 60, se é 40, se é 20. Vai ter que ser votado aqui nesta casa. E nós estamos aqui porque nós estamos confiantes. Independente do partido ou da força política. Porque nós não vamos fazer essa divisão e não vamos cair nessa ladainha que o governo está nos propondo. Nós vamos sair daqui vitoriosos com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês e com a força desses trabalhadores das ruas. Agora, a greve não vai parar. A greve não vai acabar enquanto nós não tivermos uma sinalização clara do governo, daquilo que nós merecemos, que é justo. Porque dizer que é 3,93 e nada não é negociação, é imposição. Isso nós não podemos aceitar. E é por isso que nós estamos aqui na luta, nas ruas e nas praças. Fim na luta, a greve continua. Obrigado pelo teu prazer. Os deputados estaduais abriram espaço para que os representantes do Cintean pudessem usar o microfone para falar essas situações que ocorrem com os professores. A gente vai voltar dentro de alguns minutos para saber o resultado da reunião entre o presidente da Assembleia Legislativa e os professores do comando de greve. Atual, cinco anos, compartilhando a verdade.